Pegue isso e limpe aqui. Olá, amiguinhos! Muito bom! Agora limpe o chão. Tá bom! Eu vou! Limpe bem. Estou cansada. Eu quero dormir. Continue. Não pare. Estou tão cansado. Papai, quero brinquedos. Me entrega brinquedos. Ok, minha princesa. Aqui estão. Eu estou com fome. Me entrega comida. Agora, minha princesa. Está quente hoje. Bom apetite. Hum, parece saboroso. Não pare, papai. Continue. Estou com muito calor. Ai. Eu quero sorvete. Hum, que cheiro bom. Agora você pode descansar. Ah, eu vou dormir aqui um pouco. Isso é pra você. Olha o seu sanduíche. Obrigado. Parece saboroso. Estou cansada. Estou cansada. Aqui está seu iPad. Ei, acorde. Ei, acorde. Papai, foi só um sonho. Vamos nadar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.